Meio dia, 34, 23 graus na temperatura. Vamos dar mais uma girada com as principais notícias da manhã no Rio Grande do Sul? Olha, na RS-15, na cidade de Igrejinha, um motociclista batendo a traseira de um carro. Temos a imagem, essa aí, olha ali. Ai, que porrada! Xemalho fala mais. Pancada forte, hein, Coelho? Olha só esse acidente que registrado no último domingo lá em Igrejinha, Vale do Paranhana. O carro fazia uma manobra arriscada, uma manobra proibida. Quando o motociclista resolveu fazer a ultrapassagem, e aí exatamente não conseguiu frear a motocicleta. A gente percebe ali na pista que a faixa contínua estava no sentido contrário, e a faixa pontilhada, ou seja, era permitido ao motociclista fazer a ultrapassagem. No entanto, tudo indica que ele estava acima de um limite de velocidade permitido. Isso aconteceu lá em Igrejinha. O paciente teve fratura no febre, esse motociclista está internado no hospital universitário pra uma cirurgia. O acidente ocorreu quando um grupo de amigos, justamente, estava subindo a serra de moto em direção a Gramado. Não é possível perceber a velocidade, mas indica que ali, se não me falha a memória, é 80 km por hora. É difícil da gente mensurar uma velocidade, aparenta estar acima desse limite, e a faixa contínua está no sentido contrário. Ou seja, ele poderia fazer essa ultrapassagem. No entanto, o motorista da caminhonete deveria, primeiro, sinalizar à direita, pra fazer um balão e atravessar a rodovia, no sentido desse paradouro aí, que é pra onde ele estava querendo se deslocar. É, no caso, os dois erraram, né? Um, talvez, ali, pela imprudência e não calcular que o carro está ali, ó. E o carro também, que fez totalmente a manobra irregular, né?